Fala, pessoal! Vamos falar um pouco aqui dos causos da semana, né? Já faz tempo que eu tô querendo fazer vídeos como esse, esquecendo um pouco o gráfico e mais batendo papo. Na verdade, não é nem bate-papo, né? Que é um vídeo gravado. É eu tentando botar pra fora essa vontade que eu tenho de conversar sobre mercado, né? Neste caso, falando com a câmera e sabendo também que na outra ponta, vira ou veste, alguém vai ouvir, né? Bom, a primeira coisa interessante da semana foi a correção do Ibovespa, né? Quem entrou no mercado nos últimos 40 dias achou que isso aqui era só pra cima, né? Porque o mercado nos últimos 40 dias só subia, né? Ah, mas nós tivemos um dia, uma segunda-feira de 2,5% de queda. Ok, mas foi o dia que a Vale caiu 25%, 24, alguma coisa. Então só a Vale faria o Ibovespa cair naquele dia 2,5%. O resto do mercado não caiu. Então, de fato, essa semana a gente teve a primeira queda em 40 dias, né? Uma queda que veio com muita força. 3,70% num único dia acaba sendo muito, né? Aliás, a maior queda dos últimos oito meses. O que é grande, mas é aquela história, né? Que eu falo pra vocês, né? Pega um elástico, estica um pouquinho, né? Se você solta, ele não volta muito, né? Agora, pega um elástico e estica bastante. Se você solta, ele volta bastante, né? O nosso mercado, como eu falo já há bastante tempo, e falo, e falo, e falo, tava vivendo um momento em que ele estava muito esticado. Então seria natural que na hora que alguém soltasse o elástico, ele devolvesse um tanto dessa alta, né? Bom, de qualquer forma, foi ter vivido esses 40 dias de mercado de alta, né? Um mercado que subiu bonito. Quem entrou há 40 dias deve estar feliz da vida, mesmo tendo devolvido um pouco dos ganhos do último mês e meio, né? E é claro, né? Não tão bom pra quem chegou no mercado semana passada, né? O cara viu na televisão que a bolsa tava lá perto dos 100 mil pontos, um monte de gente falando que ia 120, 140, 200, 300, é o que acontece no mercado em tendência de alta. Sempre tem alguém pra falar que vai subir um pouco mais, da mesma forma que no mercado de baixa, sempre tem alguém pra falar que vai cair um pouco mais. E aí o cara entra e vem a correção, né? Por isso que a gente fala, tá começando? Cara, pega esses primeiros meses e foca, por favor, em aprender, né? Depois você pensa em ganhar dinheiro, né? O cara chega aqui achando que a bolsa vai a 300 mil pontos sem corrigir, coloca uma porcentagem grande do capital e acaba tendo algum tipo de dificuldade. Tenho certeza que, tomara, aí não aconteceu com ninguém desses que estão aqui assistindo o vídeo, né? Com a gente, mas aconteceu por aí fora, tenho certeza, tá? E um dos motivos da queda foi exatamente a questão da reforma da Previdência. Não se sabe direito o que é essa reforma, né? O nosso presidente ficou internado ou está internado há mais tempo do que se imaginava anteriormente. Então, fala uma coisa, outro fala outra. A reforma vai ser mais puxada, vai ser mais fraca, enfim. Ao que parece, todo mundo é a favor da reforma, né? Até porque, enfim, não tem... Não ser a favor da reforma é ser um ignorante. A reforma da Previdência é necessária porque é como se fosse numa casa, numa família, tá certo? Que é deficitária. Ela recebe, aliás, ela gasta todo mês, né? Menos, mais, perdoe, do que recebe, né? Essa família começa a pagar cheque especial, rotativo do cartão de crédito, enfim, em algum momento vai quebrar, né? Então, em algum momento, essa família vai ter que falar, olha, a gente vai deixar de sair todo final de semana, me sair durante alguns meses, dois finais de semana só, pra ajustar as contas. A gente vai ter que deixar de fazer isso, aquilo e tudo mais. Ou seja, os componentes dessa família acabam tendo que, enfim, abrir mão de alguma coisa pra que a família deixe de ser deficitária e passe a ser novamente superavitária pra começar a fazer coisas diferentes novamente, né? Ou seja, a reforma da Previdência, né? Por que que hoje em dia quase todo mundo é a favor? Porque é como se fosse essa família. A gente sabe que esse troço vai quebrar, né? Então, o mesmo cara que tá há 15, 20 anos pra se aposentar, ele acredita que é uma coisa positiva a reforma, porque ele sabe que, pô, daqui 20 anos eu não vou ter aposentadoria, porque vai ter quebrado esse negócio, né? Então, a gente sabe que é necessária uma reforma, né? E que, e sabe também, né? De que algum tipo de esforço vai ser cobrado da gente, né? Então, eu vou ter que me aposentar um pouco depois a um ou outro setor que antes tinha uma condição assim, vai ter uma condição assada e tudo mais. E aí, a hora que chega nesse ponto, ninguém quer abrir mão, né? Então, você quer que arrume a reforma da Previdência, mas você não quer que mexa com a sua regra. É uma coisa um tanto quanto complexa, mas eu entendo necessária. Tomara que a gente consiga encontrar um ponto, né? Em que menos gente sofra, né? Que seja prejudicado e que consiga deixar essa família, né? Previdência, ao invés de deficitária superavitária, né? Então, essa indecisão de qual reforma da Previdência nós vamos ter, né? Se vai mexer com A ou B ou se vai mexer com A e B, né? Essa indefinição fez o mercado ficar bem, balançar bastante essa semana. Tomara que essas definições venham o mais rápido possível e tomara também que a reforma possível, né? Seja votada o mais rápido, até o meio do ano, se Deus quiser, e que a gente mude de página, né? E comece a pensar em outras coisas. Até porque o que não falta no Brasil é coisa pra resolver, coisa pra melhorar, né? Outra coisa que chamou a atenção na semana foi a Vale, né? Eu sei que esse conceito do tá barato, quando a gente traz pro mercado de ações, na maioria das vezes causa complicações e não ganho financeiro. Principalmente no curto prazo, né? Então, o que eu mais escuto hoje em dia é se tá na hora de comprar a Vale, né? Muitos com visão de longo prazo, muitos com visão de curto prazo. De curto prazo é mais fácil, né? Eu falo, ó, a Vale tá em tendência de baixa, na tendência de baixa não se compra, no curto prazo, né? E também não dá pra vender, é descoberto agora, porque ela não tá em início de movimento de queda, então melhor é ficar de fora, né? Aí tem dia que a gente fala isso, ela cai 6%, todo mundo fica feliz, aí no outro dia ela sobe 4%, todo mundo fala, ó, o André é maldito, falou pra não comprar e tal. O fato é que no curto prazo, principalmente, né, é impossível prever o futuro, a gente trabalha com probabilidade, então a probabilidade agora é de que tá tudo confuso e difícil de você calcular uma probabilidade, então é melhor ficar de fora. E no longo prazo, eu não sou perito nisso, né? No meu caso, todo estudo que eu faço é por curto prazo, né? Mas eu escuto muita gente, muita gente que entende de longo prazo, eu acho que todos acham que o investidor precisa dar um tempo, tanto o que tava comprado antes da queda, quanto o que quer entrar agora, pra entender exatamente quais são as próximas variáveis, quais são os próximos desafios da Vale, né? Porque todo dia aparece uma coisa nova, todo dia é um problema novo, inclusive, algo que saiu aí em alguns canais de comunicação, depois do fechamento do mercado, sob uma possibilidade de mais prisões, de diretoria de Vale, enfim, então tudo isso deixa a coisa um tanto mais complexa. Portanto, né, no curto prazo não tem trade pra fazer, no longo prazo eu concordo com os especialistas que eu li, ouvi e assisti, quando falo que precisa dar um tempo maior pra pensar em entrar de novo no ativo, tá? E pra encerrar os assuntos, os causos da semana, a gente teve Copom, né? Reunião do Banco Central que definiu pela manutenção da taxa de juros em 6,5%. E por que isso é importante pra sua vida? Cara, a taxa de juros, né, e a gente tá falando com o investidor, é o que vai balizar a rentabilidade da renda fixa pra quem investe, né? A taxa de juros, por exemplo, há dois anos e meio atrás, né, ela era até um pouco menos, né, ela era de 14,25%. Então, se você tivesse um investimento que pagasse 100% do CDI, que é um valor muito próximo da taxa de juros, você recebia 14,25% ao ano de rentabilidade, né? Hoje, você receberia 6,5% que é a taxa que a gente tem agora, ou seja, a taxa continua lá embaixo, né? Mas a rentabilidade, né, essa rentabilidade é uma rentabilidade que não adianta nada a gente fazer conta se a gente não souber quanto que tá a inflação, porque de nada adianta ganhar 14,25% se a inflação for de 20%. Na verdade, você tá perdendo dinheiro, né? E hoje a gente tem uma taxa de juros mais baixa, mas a inflação também tá mais baixa, né? Se espera uma inflação aí que não supere os 3% no ano, né? O que te sobra, bruto, 3,5%. E depois de uma série de coisas, né? Inclusive, depois de se imaginar que muitos de vocês ainda estão naquele CDB do banco, né? Ou num investimento de renda fixa, num fundo que te cobra 2,5%, 3% de taxa de administração, você vai perceber que a rentabilidade no final do ano é bem pequenininha, né? Por isso que esse é o momento, principalmente para os mais jovens e que tem um perfil não agressivo, mas pelo menos moderado, de pensar em outros investimentos, investimentos em fundos multimercados, por exemplo, e também no mercado de ações. Aliás, se gostar de mercado de ações no curto prazo, dias 23 e 24 de fevereiro, eu farei um curso presencial aqui em São Paulo. Aqui na descrição do vídeo tá um link com convite, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada lá, que a gente vai ter um material feito desde o cara que tá iniciando pra até lá pra frente pro cara que quer ser trader, tá ok? Enfim, esses foram os causos aí mais interessantes da semana, né? E pra próxima, André? Pô, pra próxima é outro vídeo. Esse aqui é falando do que passou. Amanhã, às 10 da noite, no Estúdio Domingo, eu vou falar aí sobre as possibilidades de trade, de investimento em ações no curto prazo, pra semana que vem. Fechado? Um abraço, pessoal. Até nosso próximo vídeo.